E esse vídeo é um oferecimento de Canoe, 10% de desconto para todos os editados usando o código Jogando10. Então clique no primeiro link aqui abaixo na descrição e confira todas as promoções lá no site. E agora vamos para o vídeo. E sejam bem-vindos a mais um Quadro Sem Nome. Pois é meus caros editados, estamos aqui de volta com mais um Quadro Sem Nome. Já vamos direto para o jogo da semana, o jogo da vez, o jogo do Quadro Sem Nome que é Mark of the Ninja. Esse jogo foi lançado em 2012, ele tem para Xbox 360 e para PC e é dos mesmos criadores de Torchlight 2 e Don't Start. É um jogo de plataforma stealth que você encarna um ninja sem nome, você não precisa saber o nome desse ninja aí. Você tem que completar várias salas, vários puzzles. Por meio deles você vai ter que ir matando seus inimigos silenciosamente ou não. Assassinato silencioso, viu aí que eu ganhei ponto por isso e agora eu posso esconder o corpo aqui ó. E aí mais ponto pra mim. Para os guardas suspeitarem que você está por perto, além de você aparecer para um deles, caso por exemplo você tenha matado... Opa! Você tenha matado alguém. Alguém aqui. Eita! Silencioso. Isso aí. Se você tenha matado alguém e deixado o corpo à mostra, à mercê e algum guarda achar, ativa o alarme de novo. Tipo, caraca, tem alguém morto aqui. Tipo, normal, entendeu? Mas o melhor é ser silencioso mesmo porque com isso você vai propedindo mais rápido no jogo, né? Além disso, você vai conquistando mais pontos e com esses pontos você vai ganhando mais skills. Não ser detectado, usar outras armas, achar itens que estão escondidos dentro do mapa. Tem desafios também que você pode passar no decorrer do jogo. E matar o máximo de inimigos durante a fase também vai avançar, vai ajudar você a poder avançar mais rápido de nível. Lembrando que foi o Damiani que me recomendou esse jogo para mostrar no quadro sem nome. E foi lá na casa dele que eu joguei. Xão gongo, isso. Vai pro gongo. Vai pro gongo. Vai pro gongo. Ai, ai, ai. Ele me viu. Agora é bater na cara dele. Isso, vai. Agora o outro não pode ver. Ele me viu. Ele também. Ai, meu Deus do céu. Isso, ai, caraca, caraca. Não, 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 não. Ele não pode ver. E, e, porradaria além da compreensão. Ai, caraca, meu Deus do céu. Ai, isso. Na cara dele. Ai, ele tá, ele tá. Oh, 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 oh. Não, 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 não. Não vai, não vai conseguir não. Não, não, não. E, meu Deus do céu. Ai, cara. E é uma dificuldade que você não pode deixar. Ele mirar na sua cabeça. Ele pode mirar na sua cabeça. Ai, meu Deus do céu. Vai, bate, vai. Morre, zerruela. Isso. Agora no chão. Cal. Como é pra ser aquele negócio do stealth. Na batalha corpo a corpo, demora um pouco, né? Não é o objetivo central a batalha corpo a corpo. Por isso que é um pouco mais dificultoso você bater nele, etc e tal. É bem complicadinho. Com jogabilidade, fotografia, efeitos sonoros excelentes. Esse jogo vai te prender do início ao fim. E como o próprio Damiano disse, vai demorar um pouquinho. Porque, né, o jogo... Mais ou menos, não é tão rápido. As partes são. Há pouco demoradinho, né? É. As partes são. É demais quando o HD queima. Ah, sim. Vai começar a subir o cenário, não é verdade? É. Coisa linda demais. 24,99 na Steam. Link tá aí na descrição. E lembrando que sempre tem promoção na Steam. Então, às vezes, né, você pode dar uma verificada lá. Quando tem promoção de verão na Steam. E aí você compra o jogo com desconto. Eu peguei o jogo com desconto. Com desconto? Peguei 5 reais. Pô, maravilha. E o canal recomendado da vez é o Canal Curioso. Isso mesmo. Não tem como negar que você vai assistir o vídeo dele. Ou você vai lembrar logo de cara do Canal Nostalgia. Aí você fala, mas por que você tá recomendando um canal que parece o Canal Nostalgia? Gente, é só um formato. Porque os temas abordados no Canal Curioso são muito legais. E eu acho que você vai ter curiosidade em ver. Por isso que o nome do canal é Canal Curioso. Então, sem mais, eu vou mostrar pra vocês agora um pedaço do vídeo de publicidade subliminar. Que é curioso. Que é muito curioso. Onde é que ti? Sem mais, confira. E pra você que acha aquelas propagandas subliminares do SBT uma merda, fiquem sabendo que elas são permitidas. Segundo o Conar, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, diz que aquilo não é propaganda subliminar pelo simples fato de não ultrapassar o tempo mínimo de captação do olho humano. Mas o que é uma merda isso aí é ficar passando toda vez uma propaganda quando você tá assistindo algo. Bom, existem as propagandas que focam em acontecimentos, como a Eu Sou o Futebol, que apresenta como protagonista a vestimenta de um manifestante. E tem uns que são bem pesados, como uma vinheta da MTV, que usava cenas de masoquismo durante frames do vídeo. Se você se interessou pelo canal curioso, youtube.com barra canal curioso, se é isso mesmo que tá passando aqui do lado, mas não clica agora, o link tá na descrição. Espero que tenha mais coisa. Então é isso. E para terminar o quadro sem nome, eu vou te mostrar alguns vídeos que eu tive participação, que teve no canal, que você possa se interessar pra você que quer continuar assistindo coisas aqui interessantes, legais, bacanas e gostosas no canal Ricardo Jogando. Domingo teve o Versus com o Selbit de VVVVV6, são seis Vs, os espinhozinhos, né, verdade? Clique aqui caso você queira ver. Terça-feira teve vlog de reflexões, ou reflexões sobre a vida, sobre o YouTube, sobre várias coisas. Clique aqui e confira, entenda. Para quem gosta de MV, lá no meu canal secundário, o Ricardo Bugado, tem muita gente que gosta de MV, que se inscreve no canal, eu acho incrível isso. Tem o Hip Marcos Castro, que eu fiz um MV curtinho, e eu posto algumas coisas lá, se você quiser se inscrever, casualmente eu vou postando algumas coisas que vêm na minha cabeça. Eu participei em dois vídeos do Trone e Okumaru, eu já recomendei ele aqui no canal Ricardo Jogando, e, caras, eu fiz uma narração do novo canal dele, que ele tá fazendo agora várias análises, é o youtube.com.br chocotrone. Dois vídeos estão aqui em cima, é só você clicar, conferir, os dois eu apareço lá, faço uma participaçãozinha show. Eu fui entrevistado pela galera do Geek Hardcore TV, no quadro Memórias de um Gamer, lá na X5. 4, 9, 8, 4, 9, 5, 4, 9, 5, 5, eu já vi várias coisas lá, uma delas foi essa entrevista, que eu dei para os meninos do Geek Hardcore TV. Além dessa entrevista, eu também dei uma entrevista para o canal Não é Verdade, querido Katochi, também está aqui, é só você clicar. E por último, mais ou menos importante, o senhor Júlio Concielo fez o favor de me estupar. É, não foi legal, mas tá aqui caso você queira ver. Só clicar. E é isso meus caros, esse foi mais um quadro de cenário, muito obrigado a você que assistiu, like se gostou, favorito se gostou bastante, inscreva-se no canal se não é inscrito, tem a extensão do canal também, primeiro link, é só você clicar e você vai ser avisado diretamente no seu Google Chrome, ou Firefox, que terá vídeo novo, que tá tendo vídeo novo, que teve vídeo novo, enfim, você vai abrir lá e vai aparecer o vídeo assim, ó, de um lado. E aí você clica e assiste, fica feliz e contento. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana, enfim, nos vemos por aí. Muito obrigado a você que assistiu, um abraço e até mais. Fui! Tchau, princesa Jujuba. Tchau. 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 Obrigado.